Luan Ferraz, o fenômeno romântico Ainda uso o sorriso que me deu Às vezes sinto a fragrância do perfume Eu me perco em altos sonhos Entre beijos e abraços Fico levando na memória, tô perdido Mas te confesso, não tá fácil, é doído Às vezes sinto meu coração parar de bater Me traz o ar de volta, não consigo respirar Escuto a sua voz, mesmo distante a me chamar Aonde eu estiver, não perco a fé A gente vai se amar Só nós dois até o amanhecer E depois a gente se envolver Ter o sol nascer e prometer E dessa vez vai ser pra valer Quero sua cabeça no meu peito Só nós dois curtindo esse momento E você dizendo do seu jeito Que nunca viveu Um momento tão perfeito Luan Ferraz, o fenômeno romântico Portal Tua Rocha Portal Tua Rocha Me traz o ar de volta, não consigo respirar Escuto a sua voz Escuto a sua voz, mesmo distante a me chamar Aonde eu estiver, não perco a fé A gente vai se amar A gente vai se amar Só nós dois até o amanhecer E depois a gente se envolver E depois a gente se envolver E depois a gente se envolver Ter o sol nascer e prometer E dessa vez vai ser pra valer Quero sua cabeça no meu peito Só nós dois curtindo esse momento E você dizendo do seu jeito Que nunca viveu Um momento tão perfeito Luan Ferraz, o fenômeno romântico Depois que a gente terminou E o eu te amo virou tchau E aquele nosso pra sempre Teve um ponto final Eu te bloqueei, te bloqueei Mandei mensagem, apaguei Eu calculei errado a rota E não te superei A porra da minha saudade Insiste em procurar seu beijo Eu saio, eu bebo Eu rodo a cidade inteira Mas não te esqueço A porra da minha saudade Tá dando voltas Na minha mente Já tentei, já beijei Um milhão de poucas Mas nenhuma lembrou a gente O término ainda é recente Portal do arrocha Portal do arrocha Mandei Mandei mensagem, apaguei Eu calculei Eu calculei Mandei mensagem, apaguei Mas nenhuma lembrou a gente O término ainda é recente Mandei mensagem Mandei mensagem Mandei mensagem Mandei mensagem Mandei mensagem Mandei mensagem